Santa Rita Vós que fosses outorgada Para ser advogada Das almas em desespero És porta-voz e mensageira de Jesus E quem segue a sua luz Acha a solução ligeiro Pra tudo aquilo que parece indestrutível Mas pra Deus tudo é possível Vence aquele que tem fé Com Santa Rita estou no caminho certo Com ela eu estou mais perto De Jesus de Nazaré Oh, Santa Rita Dou glória ao Pai E ao seu poder divino Por seguir os seus ensinos Hoje eu tenho em meu destino Esta Santa tão bendita Com muito amor o Senhor atende os meus pedidos Pois eles são conduzidos Pelas mãos de Santa Rita Pra tudo aquilo que parece indestrutível Mas pra Deus tudo é possível Vence aquele que tem fé Com Santa Rita estou no caminho certo Com ela eu estou mais perto De Jesus de Nazaré Oh, Santa Rita Santa Rita Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Do Filho Amém Amém Do Filho Do Filho Do Filho Do Filho